Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Stephanie Rago, seja super bem-vinda ao canal. E eu já vou pedir logo de início pra se você gostar desse vídeo, clicar muito no gostei pra mim, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações assim que vocês se inscreverem. Que esse sininho vai te notificar toda vez que eu vier postar de novo. Bom gente, o vídeo de hoje finalmente é pra contar pra vocês sobre o chá revelação, né, pra falar, pra mostrar como foi e tudo mais. Então se você quer saber como foi meu chá revelação, o que que eu fiz, se eu gastei, se valeu a pena ou não, você já sabe. É só continuar assistindo esse vídeo. Bom gente, pra começar eu vou contar pra vocês por que que eu não gravei vlog no dia. Eu cheguei a gravar vlog no dia, mas o vlog ficou muito ruim porque aconteceu umas coisas lá onde pessoas ruins cortaram a luz na hora do chá, né, querendo deixar a gente no escuro e tudo mais, estragar o chá revelação, mas deu tudo certo pra honra e glória do Senhor Jesus. E a gente ficou com a iluminação péssima, então não ficou legal. O meu celular, ele também não tava gravando muito legal, então peguei o celular do Jackson pra gravar. O que aconteceu é que a qualidade do celular do Jackson baixou, não sei como. E a filmagem ficou horrível, então eu tentei de diversas formas ajeitar esse vídeo pra trazer pra vocês, mas ele não deu muito certo. Então assim, nesse vídeo de hoje vai ser mais ou menos eu falando, mas eu vou mostrar imagens que eu ainda tenho, né, que deu pra salvar desse dia. Pra começar, gente, eu vou falar pra vocês como que eu planejei o chá revelação, como foi a organização, por que que eu quis fazer o chá revelação. Gente, assim, não tem um porquê que eu quis fazer o chá revelação, tá? Eu quis fazer porque eu quis fazer. Teve muita gente que me julgou porque eu não fiz o chá revelação chá de fralda, eu não fiz uma festa pros amigos. Falei que eu ia fazer o chá de fralda, né, iria chamar os amigos, os parentes mais distantes e tudo mais. E aí muita gente me julgou, falou que eu tava rica, que eu ia fazer o chá revelação e o chá de fralda. Ah, gente, coisas que a gente ouve, né? Quem me dera se eu tivesse rica. Eu organizei o chá de revelação, assim, de uma forma totalmente diferente. Onde eu tentei, nós tentamos, eu e meu esposo, é pensar em algo que a gente não gastasse dinheiro, mas que fizéssemos uma coisa legal. Ué, como é que tu vai fazer um chá revelação? Tu não vai ter gasto. Uma festa, né? E não vai ter gasto. Bom, o que a gente pensou, gente, foi em fazer algo mais pra família. Ou seja, a gente não fez um chá revelação, uma festa. Nós fizemos uma janta revelação e só convidamos a nossa família, assim, aqueles que eram mais próximos. Sendo que a gente pensou no seguinte, era pra ser uma coisa mais simples, mas quando juntou a nossa família, não deu pra ser simples, gente. Foi uma festinha mesmo, ficou tudo muito lindo, tudo muito organizado, foi perfeito. E aí nós tivemos a seguinte ideia, vamos pedir para cada um trazer um prato de comida, já que é uma janta. Então foi isso que a gente fez, cada um levou um prato de comida, ou sobremesa, alguma coisa assim. E na mesa de decoração, né, o bolo, foi a tia do Jackson que fez o bolo e os cupcakes. Ou sim, a gente não fez, a gente fez um... foi até minha tia que fez... Por que me fugiu o nome? Mousse de maracujá e a gente botou no copinho, então botamos em cima da mesa pra enfeitar. É a mesa, gente. A maior parte quem deu foi minha prima. Aqui é a madrinha do Oliver. Ficou muito lindo, gente. A gente fez aquele arco desconcertado que fala, né? Foi tudo a gente que arrumou, a gente não pagou ninguém pra arrumar, então acabou saindo bem em conta. Pegou aqueles pegmont, sabe? Alugamos esses pegmont. O único gasto que eu e o Jackson tivemos foi nos doces, né, nas coisinhas da mesa, lembrancinhas, essas coisas. No gelo e nas mesas e cadeiras que a gente alugou. Inclusive eu não pedi fralda no chá de revelação, porque eu vou pedir no chá de fralda. Então as pessoas também já estavam levando as coisas e eu ia pedir, ó, traz a comida e mais fralda. Não, absurdo. Quem sabia o sexo do bebê? Quem soube o sexo do bebê foi minha prima, a Sayuri, que é madrinha do Oliver. Então a gente fez uma outra com 4 meses de gestação. Aí ela viu lá o que que era, comprou as coisas, né, gente? Foi até engraçado, porque a gente tava atrás da bendita fumaça revelação. E aí eu tive que pedir pelo Mercado Livre. E aí ela que botou a cor, porque eu não sabia o que que era. E chegou no meu trabalho. Só que chegou tudo embaladinho, bonitinho, então não sabia o que que era. E assim, eu tava curiosa, óbvio, mas eu não ia arrancar o saco pra ver o que que era. Porque eu não queria estragar o chá, né? Então não fiz isso. Então a revelação foi por fumaça. Vou deixar um videozinho aí passando, da hora da revelação. Porque esse vídeo ficou bem legal. Tá meio escuro, gente, mas eu espero que vocês gostem. É agora! Vocês viram, gente, minha alegria. Vocês viram minha felicidade quando saiu o azulzinho. É porque, assim, sempre quando eu já se zoava de pai e mãe, alguma coisa assim, a gente sempre falou em menino. E ele sempre chamou o Oliver, né? Oliver também, o nome foi ele. E aí tiveram algumas brincadeiras no chá. Eu acho bem legal pra quem quiser fazer chá de revelação aí, fazer isso também. Eu fiz o... Eu mesmo fiz o designzinho lá do adesivo. E no meu trabalho, a minha amiga imprimiu pra mim a etiquetinha. E aí quem chegava colava. Eu acho que é menino, eu acho que é menina. Aí colava na blusa. E também fizemos um quadro de papel EVA, que é aqueles papéis emborrachados. Um lado escrevemos menina e outro menino. Aí o que eu fiz? Eu cortei de cartolina, bólezinhos azuis e rosas. Comprei uma caixinha de alfinete. E aí quando a pessoa chegava, escrevia o acho que é menino e assinava embaixo pra depois a gente saber quem era a pessoa. E colocava lá no quadro de EVA. Então foi essas duas brincadeiras que a gente fez. E ficou muito legal. Todo mundo participou, teve plaquinha também. Mas quase a gente não tirou foto com as plaquinhas. E assim, gente, pra mim valeu muito a pena. Porque como eu falei, a gente não teve gasto. Todo mundo chegou junto de alguma forma. Todo mundo ajudou. Inclusive eu quero agradecer todo mundo. Aproveitar o vídeo e agradecer todo mundo que ajudou. Que ficou muito lindo. Ficou muito legal o chá. Então foi isso, gente. O chá revelação foi mais ou menos isso tudo que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei pra mim. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Me seguir nas minhas redes sociais. Que é muito importante. Porque se você me seguisse nas minhas redes sociais. Você já sabia que o meu bebê era um menino. Já tem dois meses, né? Puxa. Então é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.